Olá pessoal, hoje estou aqui mostrar mais uma frutinha bacana para vocês, dessa vez é uma fruta exótica, né? Crisofilum caimito. A gente está na beira da estrada, então vocês vão escutar uns barulhos de carro aí, não assustem não, né? Talvez atrapalhe um pouco o áudio. Popularmente chamado de caimito, ou abil roxo, né? Uma fruta nativa da América Central, principalmente da Jamaica e Cuba, porém já bastante popular aqui no Brasil, né? Introduzida aqui no nosso país já há um bom tempo. Então, em vários lugares já se encontra dela, em vários pomares, até mesmo na beira da rodovia. É uma fruta que eu gosto muito. Eu adoro essa fruta, já consumo dela há muito tempo e além dela ser deliciosa, ela é muito bonita, né? Ela lembra até uma ameixa, uma fruta realmente linda. Eu vou fazer o corte de uma aqui para vocês verem como que é o interior. Vocês podem ver que ela é bastante suculenta também. O interior dela, embora tenha esses tons de roxo, lembra bem a polpa do caimito, do abil, né? Até mesmo por isso também chamada de abil roxo. Com uma vantagem sobre o abil, né? Ela tem praticamente zero de látex. Essas frutas eu colhi agora. Vocês podem ver que eu cortei elas ao meio. Não vou falar que não tem nada, mas em comparação ao abil tradicional, o abil amarelo, ela não tem nada, né? Porque o abil tem bastante. Então, ela é uma fruta que pode ser comida inteira, né? Eu como a casca dela também, embora a polpa seja mais saborosa do que a casca. Mas nada te impeça de comer a casca, diferente do abil. E tem muita gente que come ela de colher, né? Parte ela ao meio e come de colher. Igual se faz também com o abil, que assim você elimina o látex do abil. Ou melhor, você não deixa de ter contato com o látex do abil. Comendo a colheradas. E dá um charme especial, né? Mas eu como sou um pouco mais rústico, eu como na dentada mesmo. Bom, é isso aí. Infelizmente o barulho da rodovia atrapalha um pouco. Mas espero ter transmitido a imagem do caimito e um pouco sobre ele. Espero que vocês tenham gostado. Eu já estou com a boca cheia d'água, então eu vou ficando por aqui. E eu me despeço saboreando a abil roxo, ou caimito. Muito bom.